Olá, boa noite, bem-vindos a mais um resumo do dia aqui no seu canal Caos Operária TV nesta quinta-feira, 25 de março de 2021, está entrando no ar o nosso programa de número 710 e que tem como temas centrais, funerárias prevêm 400 mil caixões a mais e mostrando aí o colapso total da situação no país que hoje bateu infelizmente um novo recorde é o primeiro dia que o país ultrapassa 100 mil novos casos em 24 horas isso em números que a gente sabe aí comprovadamente minorados pela falta de testes como disse o especialista na semana passada, isso não é o total de pessoas infectadas é o total de pessoas infectadas que conseguiram ser testadas nas últimas 24 horas Bom, nós vamos falar sobre isso, destaque também no nosso programa Quem será o vice de Lula? É um debate que ganha aí as páginas dos jornais com propostas aí de candidatos principalmente da direita e hoje nós vamos falar também de um candidato da esquerda de a proposta de um candidato, de um vice trabalhador para a chapa do Lula e da importância dessa discussão, qual é o significado Bom, tem mais outros destaques, nós vamos falar aqui da quase queda, anunciada queda do ministro Ernesto Araújo vamos tratar também das manifestações aqui em São Paulo diante da presença do ministro Queiroga, novo ministro da Saúde Bom, casos que mostram aí a eficiência dos governos científicos como um hospital que tem elevador que não cabe uma maca dentro do elevador isso aí só num governo muito científico, muito eficiente como aqui o de São Paulo e bom, vai ter mais, vamos falar também do ato vamos já voltar a falar do ato do dia 31 de março dados sobre a Covid no Brasil e também o caso do Chile que vem sendo apresentado como um modelo aqui na América Latina e que hoje está tendo aí um novo recorde, um novo surto apesar da vacinação lá ser bem mais alta do que aqui no Brasil Bom, esses e outros temas, vocês vão acompanhar e debater conosco aí a gente conta com a participação dos nossos amigos na internet e hoje aqui comigo na bancada virtual, depois de uma longa ausência e sentida por todos, a companheira Andréia Truz Oi, boa noite também, boa noite a todos e a todas realmente eu também estava sentida, mas só cheguei eram alguns problemas de data batendo, mas deu tudo certo, deu tudo certo Boa noite a todos É bom ter você de volta conosco e agradecendo desde já o pessoal que está por aqui participando pedindo a todos que compartilhem aí o link do nosso programa avisa para o pessoal que nós já estamos por aqui já está no ar o resumo do dia você que estava por aí assistindo a nossa programação e você que está chegando por agora, ajude a gente a compartilhar o Daniel Santana, Angelina Dias, Rodrigo Silva, a companheira Isadora o Bruno do Espírito Santo, é essa, acho que é Espírito Santo a companheira Kézia Monteiros, presente aqui conosco muito boa noite, o Carlos Santos, bom, a todos vocês o Fabiano Proletário, o Jasão Guaranés desta vez eu consigo a nossa companheira de todas as noites aqui a companheira Carla Silva, lá diretamente do Reino Unido muito obrigado aí pela participação de todos vocês então fiquem por aí, compartilhem o link convidem o pessoal para assistir o resumo do dia para se ligar aqui na programação da Causa Operária TV e nós, como sempre fazemos no começo do programa também estamos contando aí com a sua ajuda você que se não é membro, pode tornar-se membro do nosso canal e contribuir regularmente para sustentar essa imprensa revolucionária e se você, sendo membro ou não, pode contribuir também aqui com o superchat, com a contribuição instantânea e mandar a sua mensagem e a gente divulga aqui ok? Então vamos para a nossa pauta acompanhem, participem aí conosco nós vamos começar justamente falando da crise em torno do ministro das Relações Exteriores o Ernesto Araújo o ministro foi homem ao Senado responder a perguntas dos senadores sobre a crise em torno das vacinas bom, na conversa do ministro está tudo normal tudo funcionando às mil maravilhas ele negou que a conduta as relações exteriores por ele coordenadas no ministério Bolsonaro fosse um obstáculo a que o país tivesse conseguido aí mais vacinas tivesse estabelecido negociações e apesar do próprio ministério dele e do governo do presidente dos familiares do presidente terem criado os problemas com a China que é o nosso principal fornecedor terem criado o problema com a China é bom lembrar que a família do Bolsonaro acusou diretamente os chineses por serem os criadores do vírus compararam os chineses a porcos inclusive em desenhos publicados pelos bolsonaristas e obviamente as relações ficaram profundamente estremecidas depois houve toda uma campanha dizendo que eles não iam vacinar os brasileiros com a vacina chinesa bom aí teve o caso da Índia a Índia que é o nosso segundo fornecedor até esse momento o Brasil se negou a votar junto com a Índia graças a ele sobre a liderança dessa figura sinistra que é o Ernesto Araújo se negou a votar a quebra das patentes da vacina e isso porque o Ernesto Araújo o governo Bolsonaro ao invés de defender o interesse do povo brasileiro se colocaram aí como de costume como defensores dos interesses dos monopólios da indústria farmacêutica principalmente norte-americanos alemães e outros ingleses coisa com que o Brasil não ganha absolutamente nada bom e por último eles conseguiram também por conta da posição declarada de apoio ao Trump se indispor com o governo norte-americano um outro possível fornecedor da vacina não só pela porque o país tem laboratórios que produzem mas também porque os Estados Unidos comprou o maior estoque de vacinas do mundo graças ao seu imenso poder econômico bom aí além disso tudo como a gente comentou ontem o Ernesto ele é bom de arrumar problemas mas solução que é bom nenhuma e bom no meio de toda essa crise ontem senadores se se desentenderam evidentemente que aí rolam interesses políticos porque o Centrão está de olho em mais cargos no governo e o ministro Ernesto é um dos mais fracos ministros do governo Bolsonaro e longe de estar por detrás dessa crise os interesses do povo brasileiro está por detrás aí o interesse de muitos setores hoje se falou por exemplo que um dos cotados para assumir o ministério no lugar do Ernesto seria o senador mineiro o ex-governador do estado fugiu o nome me ajuda o filhote do Aécio Neves o Antônio Anastasia seria um dos cotados para assumir a vaga o que tem a ver obviamente com a posição do Aécio de ter apoiado a chapa do Bolsonaro na eleição na Câmara dos Deputados bom é um sintoma da crise obviamente que isso aí para muitos setores da esquerda é apresentado como uma coisa muito importante mas a gente está vendo aí na área da saúde e já tinha visto antes na educação trocar de ministro não significa nada se o governo não troca de política e o governo Bolsonaro não está aí para trocar de política em favor dos interesses do povo sai sai ministro entra ministro mas a política é a mesma é a política que nada tem a ver com a defesa dos interesses do povo bom eu vou passar para a Andréia ela pode se ela quiser falar também sobre esse tema do Ernesto e aí ela já comenta a próxima notícia que diz respeito também a vacina com você Andréia Pois é Toninho o Ernesto Araújo ontem fez o que se espera de um ministro do Bolsonaro o problema é se achar outro ele já rolou agora a questão é será que eles vão conseguir outro ou melhor o que vem por aí porque é isso é Anastasia tem um outro agora que eu esqueci o nome depois eu vou pegar é assim é coisa absurda Toninho é político político de carreira político da direita você vê que é ligado ao centrão é PSD então é ligado a Kassab é vergonhoso é vergonhoso hoje parece que ele foi hoje visitar o Planalto não tinha nada reunido não tinha uma reunião agendada mas foi lá logo depois parece que o Lira também foi então você vê que o bicho está pegando porque ele é um entrave ele é um problema ele consegue ser um problema a gente mas também nada muito surpresa assim pra gente o Olavista ser um problema em algum lugar imagina num governo então o problema é que aqui está colhado de Olavista isso que é a grande questão a ponto Toninho a gente vê umas coisas que nos surpreendem os empresários que tomam vacinas às vezes escondidas pra mim é o que há e aí e sem contar Toninho essa percepção que veio depois do golpe essa percepção de uma relação muito neoliberal na individualista então é isso eu se eu tenho condições eu vou lá roubo vacina e vacino os meus ou então se eu achar que eu devo eu pego e não sei como mas enfim quer dizer a gente até desconfia como o juiz do estado federal dá um aval pra que os empresários comprem vacinas sem ter que doar para o SUS isso é algo que você desmonta toda uma política de saúde coletiva você desmonta o SUS você desmonta todo um propósito porque não é um problema do SUS não é o SUS que está com o problema ele vai desafogar os SUS não os empresários não vão desafogar os SUS os empresários querem desafogar a causa entendeu é a única coisa que eles querem eu desafogo a causa a minha no caso a deles e é isso que eles têm feito como eles fizeram com a gente Toninho o Dório que fez com a gente ontem os agentes como massa de manobra para fazer propaganda dizer que a gente vai tomar vacina até parece que a gente resolve algum problema tomando vacina acima de 47 anos vai lá ganha tomar vacina se a gente sabe que a comunidade escolar é tão ampla que vai do tio da van que vai do motorista do ônibus do cobrador do ônibus do cara da padaria quer dizer e aí a gente vira massa de manobra para isso hoje o Nicoleles está na Globo News o Nicoleles falou que ele tinha feito uma promessa que ele nunca mais entraria na Globo por conta de todo o golpe mas ele falou a Covid foi tamanha que ele voltou e ele falou olha hoje ele falou basta é o que você falou no início do programa Toninho é muito mais de 100 mil é muito mais é muita subnotificação é subnotificação demais ele falou só Minas Gerais tem subnotificação então a gente pode contar muito mais e aí ele elenca uma quantidade de problemas que a gente vai enfrentar e é isso e ele falou basta acabou não tem mais condições não tem mais condições a gente chegou num ponto que vai quebrar quebra a gente quebra o país porque vai atingir a saúde coletiva no 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 numa dimensão absurda então é é isso vou começar então já pedindo fora o Bolsonaro mesmo deu ok ok é isso aí é isso aí a situação então é tão desesperadora né que a Andréia citou aí essa a decisão da justiça de permitir que os empresários comprem vacina quer dizer é a privatização né diante do fracasso do do estado a política apontada pelo judiciário golpista e pelos empresários é o salve-se quem puder né já não está dando certo com um mínimo de centralização né não por culpa obviamente do SUS mas pela política de destruição e anarquia bom e aí apareceram imagens é mostrando inclusive que empresários já estão comprando vacina e já estão se vacinando entre si lá né quer dizer a política farinha pouco o meu pirão primeiro o povo que se exploda né e foram vazadas aí imagens na internet de empresários houve anúncio de gente que estava vendendo passagem para ir para Cuba se vacinar agora pode né agora é bom e não é os comunistas não é os comunistas que eles estão mandando para Cuba eles podiam aproveitar e falar vamos lá poxa esses caras são muito sujos são muito sujos a peso de ouro não por causa do custo da vacina em Cuba mas porque o embargo torna as viagens para Cuba uma coisa muito cara ainda mais em voo fretado né como os empresários anunciaram bom e aí figuras como essa que a produção separou para a gente aí deputados empresários de empresas de ônibus apareceram foram fragados se vacinando na garagem aí de uma empresa de ônibus né que reuniu pessoas vendidas aí a peso de ouro sabe lá se a vacina é falsa ou verdadeira pois é não Tavinho pode ter tomado placebo não é sabe-se lá se não tem alguém porque alguém pode ter tomado a seguinte decisão por que deixar só a Pfizer né só a Coronavac só lucrarem com a né por que não então a gente lembra que no ano passado a gente até comentava aqui no programa apareceu vacina sendo vendida em Niterói lá no Rio de Janeiro que era falsa né mas agora os empregados aeiros estão pagando caro e parece segundo eles a vacina seria bom mas mostra obviamente que a situação está totalmente fora de controle e nessas condições os capitalistas agem para se virarem bom no meio dessa crise o novo ministro da saúde o Queiroga Marcelo Queiroga né veio a São Paulo é para continuar fazendo aquilo que todos os os políticos e os governos estão fazendo nesse momento é encenação né então ele veio a São Paulo fazer reuniões com secretário de saúde o médico para fazer discurso nenhuma medida prática anunciada né segundo ele ele precisava vir para ver com os próprios olhos examinar a situação porque obviamente é uma situação muito desconhecida no país ninguém sabe por exemplo que em São Paulo está morrendo né chegou a morrer mil pessoas dois por dia bom e aí ele foi recebido lá na Universidade de São Paulo na USP com protestos dos estudantes né que fizeram faixas cartazes com Bolsonaro assassino fora Bolsonaro né mostrando aí o clima isso numa situação na faculdade de medicina uma faculdade bem conservadora o próprio diretório acadêmico da Universidade publicou nota criticando a política do governo e houve protesto a gente sabe que o nesse momento o forte das direções estudantis inclusive da Uni não é a mobilização mas a própria Uni levou faixas e fez aí teve aí tá aí a imagem né da faixa grande aí 300 mil brasileiros e ele foi chamado de genocida também lá viu exatamente foi chamado de genocida a faixa da Uni colocou estampou Bolsonaro genocida os estudantes gritavam mostrando inclusive a tendência a radicalização presente em todos os setores que quando o negócio chega na faculdade de medicina é porque a situação de radicalização já tomou conta né de todo estudantado de todo o país mostrando aí a revolta que obviamente numa situação num país que você tem 300 mil mortos em números em números oficiais né não poderia evidentemente ser de outra maneira bom agora Toninho a pergunta que não quer calar né quantos pais ali não votaram no Bolsonaro com certeza com certeza e até provavelmente alguns estudantes que estavam lá segurando os cartazes mas isso é resultado de uma situação que mostra né a polarização e a radicalização política no país bom nós vamos voltar a falar daqui a pouquinho vamos falar mais da pandemia vamos mostrar mais dados e absurdos da situação bom mas antes eu vou passar para a Andréia para comentar um episódio que aconteceu no Brasília que foi destaque hoje nos jornais um assessor do Bolsonaro fazendo um gesto fascista numa sessão no Senado conta aí Andréia e comenta para a gente ai Toninho olha são coisas que só a gente cria a gente cria olha que absurdo primeiro que ele né se diz né judeu mas a gente vê que não é não é pelo menos um judeu né que tem laços né congênitos enfim de sangue ele se diz cristão e judeu ele é o Sorocabeno vocês já ouviram falar em Sorocabeno? já ouviram? se vocês enfim ele é o Steve Bannon de Sorocaba gente a pessoa assim é uma situação extremamente patética Toninho porque é uma figura que não é desqualificada até para o cargo né ai se você pega o histórico do tio dele ai você vai ver o quanto essa história é absurda o tio dele é barão comprou um título de baronato e através dessa história e assim uns negócios bem absurdos chegou ali ao governo Bolsonaro né agora na prática o que a gente tem é o que? são alavistas né e ele faz um símbolo que na verdade é o símbolo do white power né porque o que ele quer dizer né nessas três né os três dedos que ficam esticados a um W né e é um símbolo né enfim extremamente racista né na perspectiva de que você tem que eliminar quem não é não é igual ou então pelo menos aquele que você não considera que deve sobreviver que deve viver ou não é racista de natureza por natureza esse governo a gente sabe muito bem que ele tem essa perspectiva se a gente pega o próprio viés né o fio condutor e ele é isso né porque ele é o o o taninho olha a gente olha o nosso golpe é muito tosco né porque o que restou o que restou do golpe né o Aécio já é o que há né já é o o fundo do poço mas ali né a gente chegou né então tá ali né e aí esses caras eles simplesmente chegaram no governo né através de né interferência os filhos de de Bolsonaro o Olavo de Carvalho né ele já teve com o Steve Pernum até mesmo por conta dessa relação com o Olavo de Carvalho a própria filha do Olavo de Carvalho falou assim olha todos os nazistas que estão no governo do Bolsonaro são seguidores do meu pai então a gente sabe que é uma base é um pensamento né que é né colocado em eles são muito malucos sabe malucos não também acho que não é malucos não sabe Toninho a gente também tem que parar de colocar a gente tem feito essa correção eles não são malucos né eles sabem muito bem o que eles querem né não são loucos e aí é um olavista não é que dentro do marxismo cultural que eles defendem né que é uma sociedade cristã né cristandade meio doida é uma outra que eles é una olha una eu fico tentando entender o que será uno para essas pessoas né então ela é cristã una e branca nós nós ele acha que ele é branco imagina ele chegando nos Estados Unidos na Clu-Cruz-Clan entendeu é ridículo mas é isso que a gente tem né só essas pessoas que estão ali no governo compõem não sei até que ponto se faz um papel não sei se era uma forma de tirar o foco do Ernesto Araújo não sei se era uma forma de criar o que eles fazem mesmo esse jogo de comunicação né e aí sim claro né a esquerda acaba caindo nessa história e vai lá não é só falar sobre isso e realmente ontem a gente falou muito sobre isso porque efetivamente né bom a gente está num caos e a pessoa vai lá né o ministro tem que sair cair fora e ele fica brincando né então é isso é um tipo de comunicação entre o lavistas acho que para dizer ali que tem algum tipo de controle é uma provocação mas assim né ele teria a carteirinha dele negada com certeza ele seria reprovado no clube da Clu-Cruz-Clan nos Estados Unidos né jamais ele seria ali né na Alemanha neonazista não dá também não passaria reprovado é isso que a gente tem também é isso que a gente tem é isso aí é uma demonstração também do caráter improvisado do governo Bolsonaro né que juntou o restorio da sociedade os militares né que setor mais organizado da direita com o seu partido ocuparam aí 13 mil cargos e juntou tudo que é restorio que é rebotalho da sociedade o general de pijama Toninho e o general de pijama que por incrível que pareça parece com a gente fala isso não tem nada a ver é um absurdo mas esses caras são lavistas esses caras interferem diretamente no governo Bolsonaro porque a raiz condutora do autoritarismo né dessa lógica completamente violenta do que foi o golpe militar tá ali no clube militar é só pesquisar a revista do clube militar você se assusta em 2012 o que esses caras já propunham em 2012 tava lá escrito desculpa não tranquilo vamos em frente eu queria antes da gente seguir na pauta agradecer aqui ao superchat a contribuição a figurinha do desta vez eu consigo contribuindo aqui com a gente pra fortalecer o nosso canal combativo independente revolucionário e saudar aí a presença do pessoal o Carlos Santos comentando aqui é que o negócio da vacina de cubana era só uma armação de setores empresariais mas que a embaixada de Cuba desmentiu né porque Cuba não tá nessa jogada nessa negociata né mas a não é que a notícia não era de que Cuba estava fazendo mas é que empresários estavam discutindo justamente de fretar um 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 voo particular né pra fazer essa viagem pra Cuba o que não obviamente não contava com a quiescência e a colaboração do governo cubano bom pessoal lembrando aqui o Jazão que pra vaga do Ernesto cogitaram o Collor né é tempo atrás também já havia sido cogitado o próprio Itamar Franco né que cumpriu comandou aí a delegação brasileira no Líbano né que já vem aí se articulando com o próprio governo Bolsonaro quer dizer é vai é a tentativa de trocar aí um um setor da escória por outro setor da escória mais tarimbado a escória tradicional da política direita né ligada ao PSDB ao MDB e outros setores né ao próprio Centrão bom avançando aqui na nossa na nossa pauta destacar as previsões da da FAO né o fundo das nações unidas é para a questão da 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 alimentação da fome né é assinalando que um relatório divulgado sobre a insegurança alimentar do ano passado apontou um aumento de 5 milhões de brasileiros sujeitos a insegurança alimentar moderada ou severa né isso entre 2016 e 2006 e 2019 com isso o país passou a ter no ano passado 43 milhões de brasileiros é vivendo em situação de insuficiência insegurança alimentar ou num português melhor situação de fome né é bom esses dados aí que são dados parciais mas eles se agravaram enormemente né nesses últimos meses é bom lembrar que a direita né de maneira unificada e aí não adianta como em tudo que acontece agora na pandemia botar a culpa só no Bolsonaro né toda a direita o congresso nacional se macumunaram cancelaram o auxílio emergencial né desde janeiro é milhões de pessoas no ano passado foram 68 milhões de brasileiros que receberam algum tipo de auxílio que era totalmente insuficiente uma miséria né lembrando que de março a setembro a agosto o valor era de 600 reais de setembro a dezembro caiu pela metade para 300 e nós estamos desde janeiro janeiro fevereiro e março sem que milhões de pessoas recebam absolutamente nada e numa situação que se degradou ainda mais né porque aumentou o desemprego né até mesmo aquelas poucas contratações de final de ano elas retrocederam obviamente com um final de ano com de vendas muito magras e a situação essas estimativas da ONU a gente pode dizer que a da FAO elas são bastante contidas já estimativas que falam de que a gente teria alguma coisa perto de 100 milhões de pessoas um estudo por exemplo divulgado na última semana pela CUFA a central de favelas destacou que nesse momento você tem uma pesquisa recolhida realizada 71% das pessoas na favela estão fazendo menos refeições né quer dizer o pessoal ou diminui o número das refeições a média passou a ser de 1,9 que nem duas refeições por dia e se contando todas as refeições necessárias café da manhã almoço janta café da tarde quer dizer nem duas refeições das pessoas a imensa maioria das pessoas estão conseguindo fazer né então a fome domina o cenário brasileiro nesse momento é bom lembrar que nós temos mais da metade da classe trabalhadora desempregada ou desocupada né como as estatísticas não gostam de apontar claramente a verdade então não os considera como desempregados mas são pessoas que estão não só sem ocupação como sem nenhuma renda e a situação está se agravando porque a gente viu aí o governo inclusive os governos estaduais imporem uma série de medidas restritivas sem nenhum tipo de compensação né para os pequenos comerciantes para os vendedores ambulantes uma situação que é praticamente impossível fazer com que as pessoas fiquem em casa né porque quem vai ficar em casa vendo a morte passar e enquanto não tem nem o que dar de comer para os seus filhos né empurra todo mundo de maneira desesperada né mesmo sem ter emprego garantido sem nada correr atrás né quem anda nas grandes cidades vê aí a verdadeira superlotação que nós temos aí por exemplo nos terminais de pessoas vendendo qualquer tipo de coisa nos semáforos né onde é enorme a quantidade de pessoas vendendo se oferecendo qualquer tipo de de produto e por aí vai né é uma situação em que a situação de fome se espalhou se generalizou e quem não está passando fome de maneira grave como a FAO considera né está comendo quando é possível né é essa que é a situação de dezenas de milhões de pessoas né e que é esse inclusive o estopim né de uma situação que nós estamos vendo que tende a se agravar a imprensa inclusive tem procurado ocultar aí coisas como aconteceu outro dia de saque no supermercado né está se generalizando os assaltos os roubos a locais onde tem comida para restaurantes fechados são muitos os casos né mas que não se noticia e até escolas onde o pessoal sabe onde tem depósito de merenda né quer dizer é uma situação de desespero total que a direita que não só o governo Bolsonaro como os governos estaduais e municipais empurraram a população junto com o capitalista porque não adianta dizer é vai lá o cara de pau do Dória e de tantos outros falar fica em casa mas como ficar em casa né se o sustento da sua família não está garantido né como ficar em casa e é por isso que nós estamos vendo aí inclusive muitos protestos né como que aconteceram essa semana de sem teto de motoristas de aplicativo etc e tal e uma tendência que a situação exploda é uma situação explosiva né e que tem gente até comentou aqui no nosso chat que é preciso né ontem nós comentamos aí o chamado a um dia de paralisação de atividade da CUT é preciso que a central única dos trabalhadores que os sindicatos convoquem uma mobilização para evitar inclusive uma coisa que vem acontecendo a direita ela vem participando desse protesto canalizando a insatisfação mas é porque a esquerda não se movimenta não tem um ato da CUT dos sindicatos para as pessoas irem protestar né então se tem um ato contra o lockdown por exemplo do Dória que deixa as pessoas morrerem de fome e quem isso são setores da direita bom aí vai estar também as pessoas do povo o cara o dono da loja o camelô que não tem como vender né então é necessário que a esquerda tenha uma proposta de mobilização ou o povo vai protestar como né protestar de uma maneira né se fechar se uma porta se fecha o povo vai ter que arrombar a porta outras portas de qualquer outra maneira quer dizer é preciso ter uma perspectiva de luta e de mobilização dos setores da esquerda para dar a esses setores não só os trabalhadores formais né mas também aos pequenos comerciantes aos autônomos a todos os setores uma perspectiva e a perspectiva é como falou o André nesse momento tem que colocar o problema da luta pelo fora Bolsonaro bom vamos em frente mais um exemplo é que lindo oi já passo pra você aí você comenta também é eu te passo a bola então e você comenta essa situação e o planejamento né o caráter científico dos governos aqui de São Paulo que se mostram em uma obra que você vai comentar vai lá só pra fazer só pra complementar porque hoje faz três anos né que a Ana Fonseca que foi uma grande pesquisadora que na verdade ela que formula o Bolsa Família no governo Lula uma das grandes formuladoras do Bolsa Família então é um momento em que e ela sabia o quanto era difícil juntar essas informações juntar fazer todo o processo de pesquisa colocar essas pessoas numa lista colocar essas pessoas que eram os que participavam do Bolsa Família inclusive a própria Globo a Nilce citou o ano passado quando começou o auxílio emergencial e lembrou o quanto o programa era bom porque tinha ali toda uma cobertura e infelizmente a gente sabe que isso foi um dos motivos que levaram o PT e a Dilma para fora do poder porque o agronegócio e essa nossa elite é uma vergonha né Toninho é demais bom tanto é né Toninho um dia desses hoje eu estou citando muito o Nicoleles mas um dia desses eu vi o Nicoleles fazendo uma piada que eu achei ótima uma piada boba mas ótima que falou que o Covas a única coisa que ele tem feito na prefeitura é criar e abrir Covas não é a única coisa que ele tem conseguido fazer porque quando ele tenta fazer um hospital o hospital inaugura né um hospital para Covid mas é um hospital que não tem elevador por exemplo para que elevador não é então o hospital municipal em São Paulo não tem espaço para as macas paciente em parada cardíaca é transportado no colo e não tem um elevador adequado para transporte de pacientes internados aí a prefeitura investiu Toninho 1,47 milhão na adaptação desse prédio era um prédio que eles usavam na área administrativa reconheceu né mas reconheceu que o elevador está sendo modernizado enfim vai já querer demais né e é isso então nós temos agora um hospital um hospital referência para Covid que não tem elevador adequado os médicos estão denunciando o transporte tem sido feito através de colo dos enfermeiros ele tem cinco andares esse hospital ele era usado pela administração da Secretaria Municipal de Saúde e é isso para que né Toninho para que a prefeitura disse que não foi notificada sobre nenhum tipo de denúncia mas que vai abrir um processo interno vai averiguar enfim a gestão do Covas né que abre Covas investiu 2,2 milhões no hospital sendo que 1,47 foi para a reforma e adaptação do prédio e os outros 720 mil na aquisição de equipamentos que segundo o comunicado incluir a reforma dos elevadores mas por algum motivo deve ter sido o mesmo motivo que fez as vacinas sumirem não é Toninho de repente o elevador não ficou pronto e aí a gente tem uma situação assim é isso eles ganharam a prefeitura ganharam a eleição no ano passado prometendo deficiência prometendo uma gestão como que é uma gestão severa muito severa a gente vê o quanto ela é severa ela é severa para a classe trabalhadora ela é severa para a gente é isso é isso é muito triste essa semana nós mostramos aqui também uma UPA em que eles simplesmente esqueceram de instalar o sistema de distribuição de oxigênio então não tinha como socorrer os pacientes porque não tinha e a gente o pessoal comparou aqui no programa como se fosse você fizesse uma casa sem rede de distribuição de água é o descaso total porque é obra é só para inaugurar para fazer campanha eleitoral no começo no meio da pandemia quando a situação já se mostrava muito grave não só nós mas até movimentos aqui de favelas de São Paulo chegaram a publicar um manifesto que eles falavam o seguinte que era o caso de que a prefeitura que o estado requisitasse os hotéis da cidade para garantir por exemplo o atendimento das pessoas que não se ia pegar um prédio velho que não tem elevador decente nada com o dinheiro que tem São Paulo cidade de São Paulo estado de São Paulo unidades mais ricas do país seria totalmente possível se você ter pesado os investimentos a gente viu na China que eles chegaram a construir um hospital em 10 dias e a gente viu também aqui no Brasil que eles fecharam os hospitais de campanha inauguraram no ano passado com pompas circunstâncias tinha um hospital até no Pacaembu aquela coisa toda que era para fazer campanha eleitoral e mostrar o Dória e o Covas como eficientes e científicos no combate à pandemia e o resultado está aí hospital com elevador onde não cabe nem mesmo uma maca bom antes de seguir agradecer aqui mais um uma contribuição importante de uma amiga nossa amiga da Andréia nossa amiga aqui do programa a companheira Maria Ângela Biduchi muito obrigado pelo pelo stick o Jesus era humano Jesus está entre nós e contribuindo conosco muito obrigado a companheira Carla Silva mandando um brinde ao programa e contribuindo conosco muito obrigado a todos vocês e sigam aí os bons exemplos da Carla do Jesus da Maria Ângela e desta vez eu consigo e contribuo para fortalecer esse canal independente combativo revolucionário bom seguindo na nossa pauta é a gente daqui a pouco volta com mais informações sobre a questão da Covid mas antes de destacar que o Supremo é marcou para o dia 14 no dia 14 próximo dia 14 de abril portanto o análise do recurso da Procuradoria Geral da República que quer restabelecer as condenações que foram anuladas do presidente Lula por ato pessoal monocrático do ministro Edson Fachin que a Procuradoria Geral da República recorreu da decisão do Fachin que anulou as condenações no caso da Lava Jato alegando inclusive a incompetência da Vara de Curitiba para julgar casos os casos tanto do Triplex como do caso do sítio de Atibaia que não tinham conexão com os casos que estavam sendo julgados na Lava Jato obviamente só para registrar a decisão do próprio Fachin que vai agora ser avaliada pelos deuses do Olimpo os ministros do STF que se consideram verdadeiros deuses mas que na realidade são políticos eles são deputados sem voto porque vamos pegar só para pegar como exemplo a própria decisão do Fachin ela foi tomada com cinco anos de atraso o recurso da defesa do Lula tinha sido feito já no primeiro momento quando os processos do Lula foram enviados para Curitiba a defesa do Lula recorreu dizendo que era totalmente indevido que a vara de Curitiba era incompetente e porque que o Fachin só cinco anos depois ele se lembrou de anular é o caso da desmoralização profunda da Lava Jato e como ele mesmo reconheceu em entrevista ao Globo dias depois se tratava de salvar a operação Lava Jato porque a desmoralização é provocada dentre outras coisas também pelos vazamentos mostrando as armações entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores as combinações falsificação instrumentalização de provas e etc inclusive algumas delas envolvendo juízes do STF como a própria Carmen Lúcia que foi citada por ter participado da operação para garantir o descumprimento da ordem judicial que mandou que expediu a Abescorp mandando liberta e ela articulou junto a polícia federal junto ao então ministro da justiça para que a ordem fosse descumprida veja que coisa totalmente dentro da lei o ministro do STF articulando para que a ordem do juiz não seja não seja cumprida bom é evidente o último julgamento da semana passada como nós comentamos também ficou evidente o caráter político o próprio Gilmar Mendes que agora tem muita gente apresentando ele até como um herói diante das barbaridades dos outros ministros mas ele é bom lembrar que foi exatamente sobre as ancas do Gilmar que o pedido de habeas corpus que foi julgado agora na semana passada ficaram repousando durante dois anos o pedido o julgamento iniciou lá em novembro de 2018 e o Gilmarzinho né amigo dos latifundiares do Mato Grosso direitista confesso que durante o julgamento fez várias citações procurando atacar a antiga Rússia soviética né ficou sentado sobre os processos e agora evidentemente como ele mesmo reconheceu no julgamento diante da desmoralização da justiça né que nas palavras dele fosse qual fosse o resultado da votação a justiça já estava desmoralizada estava e está bom pois bem essa essa turma de deputados sem voto né pior do que os deputados porque sob eles não tem nenhum controle popular ele não se submete à eleição como disse o ministro Cássio Nunes a expectativa deles é que o povo tenha que aturar ele no caso por mais 26 anos né já que o cargo é vitalício né e a pessoa só sai de lá com 75 anos na aposentadoria compulsória né então obviamente que o que está em questão é que não dá pra esquerda e nenhum setor continuar depositando toda a esperança nas decisões esse julgamento de 14 vai mostrando aí a capacidade de manobra que a direita tem seja agora seja mais na frente né como já aconteceu no passado tomar decisões que não precisa ter a ver com a lei que muita gente fala não mas veja o voto da Carmen Lúcia ela demorou dois anos pra mudar o voto né e não mudou nada porque o pedido da defesa era o mesmo de dois anos atrás a defesa sequer pôde se manifestar com uma nova arruição do caso porque o que estava colocado lá já estava colocado há dois anos e ela mudou o voto por uma decisão política né por um acordo diante da desmoralização por um acordo interno por uma pressão de determinados setores da burguesia a quem esses senhores respondem eles na realidade são todos politiqueiros ligados a determinados grupos políticos né a máfias políticas e agem em função desses interesses momentâneos que a burguesia por isso por exemplo que o o próprio Toffoli né que tem origem aí tendo trabalhado como assessor da esquerda ocupado o cargo no governo do Lula é como foi destacado dias atrás aí pela revista Piauí se comprometeu com os generais de manter o Lula preso enquanto não acabasse as eleições né aceitou que o STF tivesse assessores militares ou seja é uma quadrilha né não é só a Lava Jato que é uma quadrilha né mas o STF é uma quadrilha de politiqueiros precisa ser extinto né e o a garantia dos direitos políticos do Lula e de todo o povo brasileiro de certa forma é repousa na mobilização que se faça ou não sem luta sem mobilização né sem uma um enfrentamento com o próprio regime golpista né a situação não há que também repousar todas as esperanças de que esses senhores aí que se consideram deuses superiores a todos os poderes é vão efetivamente agir no sentido dos interesses do povo brasileiro bom enquanto eles disputem o povo sofre as consequências né o povo está suportando aí todo o resultado desses anos de golpe de Estado patrocinado também pelo STF bom e um dado importante vou passar para a Andrea mostrar para a gente é as expectativas anunciadas pela associação de empresários do setor funerário que alertam que o que está ruim pode ficar ainda pior com você Andrea Pois é Toninho o negócio é muito feio na verdade já se fala há muito tempo um colapso no serviço funerário e realmente o que a gente tem por aí bom segundo também as funerárias ela fala que o descarte de corpos já perdeu um pouco o controle e eles falam que há uma necessidade de manter um respeito eu acho que um respeito geral né Toninho um respeito pelas famílias um respeito também pelos próprios trabalhadores que estão já esgotados um respeito para a sociedade como um todo mas de qualquer maneira a grande questão é a seguinte o setor funerário ele está sentindo esse impacto o próprio presidente da associação de empresas e diretor do serviço funerário começou a pedir aos fabricantes de urnas funerárias que trabalhem com maior capacidade não é porque na verdade o que a gente tem é um estoque de cerca de 100 mil funerárias porque o estado produz 60% então a gente tem um estoque de 100 mil funerárias urnas funerárias mas serão necessárias 400 mil e aí Toninho aqui a gente vai falar só do serviço funerário mas a gente tem um outro problema que é que já tem sido colocado lugar para enterrar vai faltar cemitério então é um outro problema né então assim é uma né são vários colapsos que nós estamos enfrentando né e aí esse né que é o presidente dessa associação ele encaminhou ao governo do estado então essa requisição pedindo então mais 400 mil urnas portanto tem 100 mil mais 400 são 500 mil nesse caso Toninho a gente mostra é é é quando é questionado sobre esse colapso ele fala que seria prepotência dizer que não existe esse risco ah Toninho né acho que a gente não precisa nem dizer o que ele quer dizer qual é o recado né vai acontecer aliás já está acontecendo eu acho que essa cena que a gente tem colocado aí que está no vídeo eu acho que ela já diz muito né falta dignidade para esses familiares poder né velar seus mortos né a cultura brasileira faz com que né a nossa cultura judaia cristã faz com que eles visitem os cemitérios né tem essa relação com seus mortos e vão ter que enfrentar isso né covas já coletivas né por inépcia por falta de vontade política por uma política neoliberal muito escrota viu Toninho desculpa mas é muito escrota é isso é isso aí bom vou voltar ao tema do Lula né daqui a pouco eu devolvo para a Andréia para falar mais de mais previsões infelizmente a gente não tem previsões positivas porque aqui a gente não consegue falar mentira né que não é nosso objetivo como os grandes monopólios da televisão mentir para o povo bom mas vamos falar o debate agora em torno do vice do Lula né na imprensa na imprensa capitalista nos últimos dias vem vem se dando lugar aí uma série de comentários em torno da candidatura de quem seria o candidato a vice do Lula bom a última a última dessas indicações é se anunciou aí a possibilidade que o vice fosse o senador do PSDB Tasso Gereissat né que vocês estão vendo aí na na imagem né antes disso houve a a a indicação né de que a vice foi feita até uma campanha para os setores do PT bom nesse caso aí o Ciro Gomes protestou energicamente porque o Tasso é o padrinho político do Ciro né o Ciro Ciro está sendo desculpa mas o Ciro está sendo convidado para ir para o PSDB ele é muito de esquerda gente vocês não estão atendendo né exatamente e o o Tasso é o Tasso Coca-Cola né é o homem que patrocinou o projeto de privatização aí da água né atendendo a interesse de poderosos grupos internacionais como é o caso da da Coca-Cola bom um outro nome citado nessa nessa conversa toda foi a da Luísa Trajano né que foi a empresária do grupo Magazine Luísa que foi defendida abertamente por setores direitistas do PT né o próprio Haddad se ensinou aí a possibilidade ainda quando Haddad estava navegando sozinho aí com Lula sem os direitos políticos restituídos como candidato né declarou que ela seria uma boa candidata e setores de ultradireitista do PT como o ex-presidente do PT do Rio de Janeiro o Quaquá né vice-presidente nacional do PT saiu fazendo campanha aberta aí pra ter a empresária a bilionária Luísa Trajano bom teve mais gente anunciada o foi anunciado como possível vice e ele também negou o o general o general que foi ministro né do do governo tanto do governo Temer como do próprio é general Santa Cruz como do governo Bolsonaro né e que andou se ensaiando aí como opositor ao governo Bolsonaro participando de atos da chamada frente ampla etc e tal bom e ainda a última último político de direita ou empresário ou general no caso foi cogitado o nome também do prefeito de Belo Horizonte né Calil do PSD do Kassab né como também um dos possíveis candidatos essa essa obviamente são especulações né a maioria vários casos aí são especulações feitas pela própria imprensa capitalista isso aí tá todo vapor né e os nomes sugeridos eles são uma tentativa muito clara de interferir na linha política a ser seguida por Lula né os nomes são esses nomes citados aí são todos de direita né todos os elementos da burguesia todos os elementos sócios em alguma medida do golpe de Estado né ou porque atuaram politicamente ou porque através de seus negócios procuraram faturar né Magazine Luiza tá interessadíssima aí por exemplo na privatização dos correios é uma das empresas que estão na fila de espera né anunciada aí pra participar do processo de privatização bom um esses nomes aí que são todos a possibilidade de vice direitistas é obviamente são um prejuízo a campanha do Lula né eu queria destacar até que seria bom né os setores do PT e da esquerda que defendem nomes como esse lembrar de um dos últimos vices aí o glorioso Michel Temer né que foi apresentado aí como um vice importante porque tá aí ele aí no dia da posse da Dilma né ao lado da Dilma e do próprio Lula né como se fosse um elemento que traria suporte né que é uma palavra que esse setor gosta muito amplia as bases cria suporte e a gente viu qual foi o resultado dessa política o resultado foi que o vice que é mais ou menos natural é intrínseco ao vice atuar como um conspirador contra o titular né nós inclusive defendemos que não exista vice que não faz sentido você ter uma pessoa que se elege às custas de outro né e depois pode virar presidente do país se em algum momento um presidente afastado o povo teria que escolher outro eleger outro ele não faz sentido que alguém que pegou carona né você vota no você vota no azul e o azul leva junto o vermelho ou vice-versa né então você vota votava na Dilma que era a candidata apresentada pelo Lula né e levou junto aí o jumento né o traíra do Temer né como aconteceu já também em outras eleições não chega a ser uma uma novidade bom repetir o erro Michel Temer é uma coisa muito grave né na nossa opinião e aí eu queria destacar aqui que o vice do Lula deve ser um um representante como Lula das lutas populares né alguém que contra o golpe de estado né não um golpista não alguém que se curvou que apoiou a derrubada da Dilma da presidenta Dilma a prisão do Lula né que signifique tudo de negativo né nós damos como exemplo não se trata de ter um nome mas que a esquerda deveria discutir uma representação um símbolo assim como Lula é uma representação da luta dos trabalhadores né seria necessário ter na chapa um complemento dessa política e não o oposto né que é colocar um empresário ladrão do povo que está ganhando dinheiro com a crise com a morte na pandemia colocar um general golpista né que apoiou a posse do Temer colocar um político da direita que sentido tem isso para uma candidatura que precisa representar a luta do povo contra tudo de ruim que nós vimos nos últimos anos né então nós damos como exemplo acho que tem aí a imagem é o companheiro João Paulo do MST né é uma representação daquilo que seria necessário ter porque tem muita gente iludida que a próxima eleição vai ser igual às outras nós vamos ter para uma eleição num clima de de paz e amor em que a burguesia estaria disposta aí a entregar amistosamente o governo não se trata disso nós estamos numa guerra né é preciso afiar as armas né e é preciso ter uma representação que expresse como é o caso da candidatura do Lula que independentemente das posições é como político centrista o Lula defende né de conciliação entre aquilo que é se mostra irreconciliável né entre por exemplo o interesse dos banqueiros que estão ladando em dinheiro e o interesse do povo que está morrendo de fome mas um político que expresse né verdadeiramente os sentimentos os interesses o sofrimento do povo né como é o caso é do companheiro João Paulo dirigente do MST do movimento dos trabalhadores sem terra a gente poderia ter outros exemplos também né por exemplo um dirigente da 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 FUP dos petroleiros para simbolizar a luta contra a entrega do país que o próprio Lula vem se manifestando quer dizer é preciso que o movimento de luta dos trabalhadores entre nesse debate né o debate não pode ficar só entre a imprensa as páginas de fofoca da imprensa capitalista os trabalhadores devem se posicionar devem debater o debate sobre a candidatura do Lula tem que ir para dentro dos sindicatos para o movimento de luta dos trabalhadores sem terra é preciso fazer como 2017 né em 2017 a CUT fez congresso e lançou apoiou o nome do Lula a UMST fez congresso a central de movimentos populares né já no começo de 2018 mesmo com Lula preso realizou um congresso apoiando oficialmente a candidatura do Lula e assim por diante quer dizer as organizações dos trabalhadores além dos partidos de esquerda precisam se manifestar sobre esse tema e nós lançamos aí a proposta né do companheiro João Paulo do MST como um bom nome nada de político vigarista né de traíra de gente que não não lutou pela liberdade do Lula que defendeu a derrubada da Dilma né e que vive as custas da exploração e da miséria do povo por um vice trabalhador um vice representativo da luta dos trabalhadores bom vamos lá vamos em frente esse aqui vai ter muito pano para manga vai ser alvo de debates aí é aqui no nosso canal entre a esquerda né é necessidade de apresentar uma alternativa própria é dos trabalhadores né então eu queria destacar aqui é vou passar para a André para a gente voltar aí é mais uma vez ao tema da Covid porque pesquisadores apontam que o total de mortos já pode ter ultrapassado a casa dos 400 mil com você André Pois é Toninho e aí os cientistas já fizeram uma projeção e levando em conta né algumas questões eu acho que o registro das hospitalizações e mortes também tem tudo um sistema de monitoramento então Toninho e aí a gente sabe que 410 mil já é um número que a gente pode até ficar naquela dúvida será que é um pouco mais até mas enfim oficialmente então a gente tem 300 mil mortes ultrapassamos ontem né os 300 mil mortes mas segundo então essa pesquisa a estimativa parece que ela foi feita né foram duas análises não a liderada pelo Leonardo Bastos que é um estatístico pesquisador em saúde pública da 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 Fio Cruz e o outro Miguel que é um professor titular da escola politécnica de São Paulo na USP eles então se basearam nos dados oficiais da síndrome respiratória aguda que é a grave né que é SRAG um quadro de saúde caracterizado por sintomas de febre e falta de ar bom e ali eles fizeram né começaram a fazer umas análises e perceberam que esse número está subnotificado bem subnotificado então olha só no segundo semestre de 2019 tinha sido registrado mais ou menos 3.040 óbitos por síndrome respiratória grave aguda né no mesmo período em 2020 86.651 até o momento né portanto essa reportagem tem essa notícia isso foi feito ontem né então entre ontem e hoje é essa né essa esse resultado laboratorial chegou a mais de 99% a diagnosticadas com covid portanto é um aumento considerável ele calcula então que daria entre 410 a 415 mil mortes por doença respiratória grave a questão é essa quer dizer o problema está na contabilidade né o que que eles estão contabilizando como uma síndrome mais forte o que eles estão contabilizando como covid né se depender do ministério da saúde você vai ter que colocar título de eleitor né cartão de crédito número de cartão de crédito CPF quer dizer um monte de informação para confundir mais ainda esse número né número de pessoas que estão morrendo com isso eles vão né driblando esses números mas é a coisa assustadora então são 400 entre 410 e 415 segundo a projeção né os cientistas fazem o que se chama de now casting né que é uma projeção de futuro e aí eles entendem que vai ficar pior né vai ficar pior então se a gente não tomar conta agora a nossa situação ela é né o gráfico bem ascendente também e a gente já sabe né a gente já sabe é assustador também é assustador nós temos 1,7 milhões de internados nessa história né só em São Paulo né e nessas aliás só nessas últimas 24 horas né foram mais de 100 mil bem mais de 100 mil infectados então é uma situação de descontrole descontrole total ok Andréia vamos lá a gente se aproximando aí da nossa na reta final eu queria destacar agora é os importantes bom diante dessa situação toda de crise né de descontrole geral da situação de colapso é os militares os setores ligados aí diretamente ao governo Bolsonaro estão chamando a comemorar o dia 31 de março né o que que eles querem comemorar querem comemorar a desgraça do povo brasileiro né mais de 400 mil mortos segundo esses dados aí levantados e comemorar também o passado o passado o golpe militar de 64 21 anos de ditadura mortes tortura né entrega do país né é pro grande capital internacional com os acordos feitos aí a época pelos militares bom militares que nós destacamos ontem fracassaram vergonhosamente até na falsa na suposta missão de combater os incêndios na Amazônia eles que são favoráveis aí a entrega né mostrando aí que se comportam com verdadeiros vendilhões da pátria né e não são capazes de defender absolutamente nada que tenha a ver com os interesses do povo brasileiro pois bem a justiça reconheceu dias atrás o direito né da dos bolsonaristas do governo de comemorar no 31 de março né uma coisa muito escrota desculpe a expressão né mas é bom a situação ela está mostrando o caráter o próprio caráter explosivo e a necessidade de dar uma resposta a essa situação por isso mesmo nós estamos convocando para o próximo é tradicional tem sido tradicional nos últimos anos né a mobilização de setores da esquerda contra esse tipo de de atitude canalha né criminosa de lembrar a ditadura e ainda mais pior nesse momento porque a ditadura está entre nós né nós temos nesse momento dezenas de pessoas processadas com base na lei de segurança nacional né nós temos a censura está comendo solto a perseguição a imprensa independente né a esquerda as organizações dos trabalhadores então é hora né de uma mobilização é hora de sair das ruas e protestar nós mostramos aqui no começo dessa semana lembranças do ano de 2014 quando pela primeira vez nós realizamos um contra-ato né contra o ato da direita que comemorava os 50 anos do golpe então é necessário tomar a iniciativa é com os devidos cuidados sociais que nós temos tomado desde o começo da pandemia né para protestar para organizar os protestos populares mas de maneira nenhuma né ficar assistindo a direita zombar né pisotear não só a memória daqueles que lutaram contra a ditadura mas também a vida de 300 mil pessoas que está sendo tiradas foram tiradas né no último período o resultado da política dessa ditadura que nós temos imposta hoje no país eu vou passar para vocês um vídeo do companheiro Eric Eric Menezes lá de Salvador no último domingo nas atividades de mutirão de rua que nós estamos fazendo em todo o país falando sobre esse problema do dia 31 tá certo convidando o pessoal lá na rua e fica serve como um convite a você para participar amanhã vamos falar e nos próximos programas dos atos que vão ser realizados aí pelo país lá fora pode soltar o vídeo produção por favor mais uma coisa aqui que precisamos denunciar é o avanço da extrema direita pelo país inclusive dos militares que estão aí novamente ameaçando o país de golpe militar essa semana esses últimos dias os militares realizaram diversas operações em ruas do país está o GLO que ele fala que é garantia de lei e ordem que na verdade são operações para colocar a população em estado de sítio né que são operações típicas de um golpe de estado eles estão treinando estão se preparando a extrema direita tá se assaiando pra ir pra rua e ir pra rua pra cima dos trabalhadores esse é o problema então dia 31 de março eles vão querer comemorar o golpe de 64 né uma cafajestice não podemos aceitar iremos pra rua enfrentar os fascistas nesse ato do dia 31 de março estaremos nas ruas e chamando toda a população todos os trabalhadores a se levantarem contra o golpe de estado contra o golpe militar todas as ruas contra os fascistas fora Bolsonaro Ok, tá aí o recado do companheiro Eric que é um recado de todos nós né vamos de maneira nenhuma conciliar aí com a política da direita né de zombar do sofrimento do povo de comemorar a ditadura militar de ontem e de hoje né contra a ditadura de ontem e de hoje sair às ruas protestar nós convidamos aí a toda esquerda os companheiros do PT do PCdoB do PSOL companheiros independentes a se somarem ao protesto né de maneira organizada no próximo dia 31 em todas as capitais a organizarmos juntos essa iniciativa aos coletivos de luta pelos direitos humanos né os setores que denunciam essa política criminosa da direita bom a gente já falou das mortes aqui no Brasil acho que a gente pode saltar aí para o caso do Chile André eu vou passar para você para comentar porque tem sido feita toda uma campanha de que o Chile é o país da América latina que tem maior percentual de vacinação né mas para mostrar que porque aqui se vende muito a ideia de que como tem aí um punhadinho de vacinação né 6% a gente pode ficar tranquilo que a pandemia já está vai acabar ali na esquina hoje no programa aqui nós falamos várias coisas que mostram que até a previsão da associação de funerária que não é assim mas eu acho que o caso do Chile é bastante ilustrativo né para para os cuidados que a gente deve ter e a necessidade de mudar a situação política porque senão nós estamos lascados vai lá André ou se estamos lascados viu Toninho inclusive hoje o Bolsonaro fez a live e mais uma vez falou que lockdown não né até porque a gente está muito bem né Toninho a gente está numa maravilha e o Chile né a situação é a seguinte tem vacinação lá tem está conseguindo fazer uma vacinação com sucesso estão mesmo assim o Chile coloca 70% da sua população ainda em quarentena apenas eles estão com problema nos leitos de UTI portanto eles têm apenas 5% desses leitos na UTI e aí quase 6 milhões de pessoas já foram imunizadas e nesse caso ele coloca 70% até porque você ainda não tem não o processo não Toninho é um plano de vacinação eu acho que eles devem ter um plano de vacinação como não tem ainda né uma parte da população vacinada o que eles têm que fazer mantém na quarentena e vai vacinando e vai liberando quer dizer o básico né o mínimo e aí estão num momento realmente complicado né entre 7 a 10 em cada 7 a 10 chilenos 7 a 10 né no caso de 7 a 10 chilenos estão em quarentena né e aí Toninho eu acho que é fundamental a gente levar em consideração e aprender um pouco com relação ao que está acontecendo no Chile porque a ocupação lá chega a 95% nós acho que já chegamos e já passamos um pouco sobre mais do que esse valor São Paulo está com 86 né um pouco no sistema público mas o privado já foi quer dizer então né começou a afetar os faria-limas né eles agora estão preocupados né os banqueiros enfim mas aqui eles propõem né uma solução e que eles não acham ruim né então acho que todos aqui tem que aprender até os neoliberais né do Brasil é claro que tem também por outro lado né um tipo de resistência mas efetivamente foi a situação que eles chegaram o Pinheira tem medo né Toninho ele não é bobo ele não quer perder mais do que ele já está perdendo na situação ele já está muito feia então ele não vai arriscar mais portanto ele coloca em lockdown ele coloca em quarentena até regularizar a vacinação lembrando que eles também estão num momento muito ruim da pandemia agora a gente né é é uma coisa absurda Toninho porque a gente tem o Brasil com esse tamanho continental né quantos chiles aqui né caberiam aqui e aí a gente não vê governadores de estado falando sobre lockdown não vê não vê não vê o Dório que o Dara fez ontem aquela entrevista aquela coletiva pra falar que vai vacinar professor vai vacinar policial né é pra desfocar mesmo da quantidade de mortos que tem da ineficiência desse governo não é e a gente é usado como massa de manobra aí tá aí o resultado né o que tá acontecendo aqui o Chile eles também estão enfrentando muita né muita oposição só que uma oposição bem mais feia porque eles estão na rua estavam nas ruas né mas mantiveram de uma quarentena com vacinação ok eu queria até destacar esse essa comparação importante que você faz porque não é obra do acaso né que o Chile seja o país com maior índice de vacinação no continente tem até um quadro aí que é pode colocar pra gente por favor ó é veja que a incidência de covid no Chile é muito alta né tem aí essas várias esse gráfico esse tipo de gráfico de linha é meio chato mas a cor verde que dá pra todo mundo perceber é a linhazinha do Chile né e a vermelha é a do Brasil dá pra perceber que é o número de novos casos por um milhão de habitantes né do Brasil é é o maior e logo em seguida nesse momento vem o Chile né e o amarelo em terceiro que é o Peru né é mas o Chile já chegou a ter no ano passado em julho o maior número de casos você vê que a curva era muito acentuada é em relação ao tamanho da população bom e a vacinação no Chile é resultado do processo de mobilização né quer dizer não foi não é porque os políticos acho que isso é que a Andrea falou que é importante porque é o medo do governo Pinheira né e toda essa situação não é obra do acaso mas é resultado inclusive de que o povo chileno em plena pandemia quando o governo tentou proibir as manifestações foi às ruas né gritar fora Pinheira né e um lema um lema adotado pelos chilenos era se podemos trabalhar podemos protestar né e mostrando que sem luta nada nem vacina você consegue quer dizer se não tiver mobilização do povo né no Brasil no Chile seja lá onde for né nós vamos ter só destacando os números a Andrea falou aí nós tivemos hoje mais de 100 mil casos é a primeira vez no Brasil que isso acontece né e está acontecendo repetidas vezes aquilo que a gente falou da encenação entre os números divulgados pelo governo à tarde e pela imprensa golpista à noite então hoje mais uma vez o número divulgado pelo governo são maiores do que da imprensa 2.777 mortos nas últimas 24 horas segundo o governo está aí o o gráfico o quadro né totalizando aí mais de 100 mil novos casos e 2.777 mortes né e os números apresentados pela Secretaria de Educação e pela imprensa agora à noite foram 2.600 e alguma coisa quer dizer eles estão nesse jogo de comadrio que ninguém fala a verdade mas apresentam dois resultados para fingir né que tem aí uma uma cobertura é isenta imparcial que é tudo mentira né dois lados mentindo aí para o povo como os dados que foram divulgados aqui hoje no programa bom nós vamos encerrando porque deu a nossa hora não sem antes agradecer aí saudar a presença da Alexandre é Alexandre a Pinto nova membro do nosso canal aqui obrigado aí por se inserir aí no quadro de assinantes aqui da Causa Operária TV obrigado a todos vocês que participaram e eu passo para a André para encerrar o nosso programa de hoje vai lá André pois vai Toninho então até semana que vem vamos ver o que acontece né infelizmente a situação é desesperadora mas a gente tem que reagir então eu agradeço a presença de todos Toninho obrigada e até a próxima tchau tchau uma hora um abraço e aí